Pouca gente sabe, mas o concurso para a carreira de diplomata mudou. Símbolo de status e de provas dificílimas ainda é bastante disputado. É, mas aos poucos, mudanças na diplomacia vêm abrindo novas chances para os candidatos. Você já se imaginou viajando pelo mundo e representando o Brasil lá fora? A repórter Beatriz Tilman conta pra gente o que um aspirante à carreira precisa fazer. Aulas, estudos, aulas, mais estudo. Assim é durante meses a fio. Afinal, terão que enfrentar uma disputa acirrada. Esse ano foram mais de 7 mil candidatos para 26 vagas. Quer dizer, pouco mais de 270 pretendentes à carreira diplomática para cada uma das matrículas oferecidas pelo Instituto Rio Branco em Brasília. É obrigatório que já tenham terminado uma universidade, de qualquer área. Não há limite de idade e as provas de seleção exigem que eles estejam afiados em 13 matérias. Saber inglês é imprescindível. São três línguas estrangeiras. Inglês, que é cobrado com bastante influência, e francês e espanhol, que é cobrado um conhecimento instrumental, compreensão e leitura básica. É importante, o nível de exigência é fundamental para que os alunos tenham uma formação, uma preparação que seja adequada às demandas também do cargo diplomático. Afinal, o que tem esta carreira que fascina tanto? Uma das razões é indiscutível. Os alunos do Instituto Rio Branco já começam o primeiro ano como terceiros secretários, com um salário de quase 13 mil reais. Mas, quando perguntei o que mais os estimula a estudar tanto, apontaram outras razões. Eu espero representar meu país nos fóruns mais relevantes que existem, ONU, OMC. Representar o país da melhor maneira possível, tentar atingir os objetivos que o governo espera de nós, é talvez uma das carreiras mais importantes do serviço público brasileiro, com certeza. Representar o Brasil mundo afora, participar de decisões internacionais, ser convidado para banquetes, como os que já aconteceram aqui. De 1899 a 1990, o Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, foi a sede do Ministério das Relações Exteriores. Itamaraty é uma palavra indígena que significa pedra cor-de-rosa. Mas, a vida diplomática pode não ter só um tom tão glamuroso assim. Já foi porque a diplomacia, na medida em que era, inclusive, uma coisa muito restrita, muito fechada, era uma coisa também muito de elite. Eu acredito que o fascínio maior hoje seja o fascínio de, em primeiro lugar, tratar de assuntos importantes para o mundo e para o país, para o Brasil. Em segundo lugar, ter a oportunidade de conviver com gente muito importante, porque, pelo mundo afora. É o que espera por Natália. Ficou em quarto lugar na última seleção do Instituto Rio Branco. Daqui a poucos dias, voa direto do Rio para Brasília. A mala vai carregadinha de sonhos. Estou muito animada. É meu sonho. Você servir o seu país, ser representante do seu país em outros lugares. É uma grande responsabilidade, porque você, bem ou mal, leva a imagem de um país inteiro para fora. E trabalhar para o bem-estar das pessoas. O experiente embaixador e ex-ministro das Relações Exteriores repassa um pouco da sua sabedoria para quem ainda está iniciando uma carreira com muitos desafios. O estudo, a preparação, a especialização é muito importante. Esse interesse maior do mundo, pelo Brasil, vai aumentar a necessidade do trabalho diplomático exterior. E é o que vem ocorrendo. O edital para as próximas provas sai em dezembro. E o concurso acontece em abril. Na nossa página na internet, informações sobre como se inscrever. g1.com.br barra Bom Dia Brasil.